Fala pessoal, altarelogiariaoficial.com.br Hoje vou estar mostrando aqui para vocês uma série de modelos da linha Oriente Tradicional 3 estrelas e da linha Seiko 5, todos automáticos, tá? Aqui para começar o vídeo tem esse modelo feminino aqui, calendário duplo em locais bem diferenciados aí na posição das 9 horas e na posição das 15 horas e dois modelos masculinos. Esse aqui é um modelo feminino, tá? E esses modelos aqui podem ser considerados unissex, pode ser usado tanto por homem quanto por mulher, tá? Tem muita gente que me compra esses modelos aqui e fala que o modelo é pequeno, mas esse aqui é um modelo padrão masculino. O modelo feminino você pode ver aqui que é bem menor, tá vendo? Esse aqui é feminino e esse aqui pode ser considerado unissex. Então vou estar passando a medida aí para vocês, tem uma noção exata do tamanho. Todos os modelos da linha Oriente Tradicional 3 estrelas com esse formato de caixa, ele vai ter essa medida aqui, 37 milímetros aproximadamente, tá vendo? Se a gente for pegar um modelo feminino, ele é bem menor, ou seja, esse modelo aqui ele vai ter 24 milímetros aproximadamente, 23.8, ou seja, é um modelo bem pequeno. Então esse aqui é feminino e esse outro aqui é unissex, tá? Ou seja, pode ser usado por homem e pode ser usado por mulher que gosta de um relógio tamanho médio. Então esse aqui é tamanho pequeno, esse aqui é tamanho médio. Vou colocar aqui no pulso para você ter uma noção aí de tamanho, tá? Vale lembrar que a linha da Seiko 5 automática também é bem parecida com essa linha Oriente. Tem muita gente que me pergunta aí qual relógio é melhor, se o Seiko 5 é melhor que o Oriente 3 estrelas. Na minha opinião, não tem diferença de qualidade, tanto em precisão quanto qualidade do aço, quanto acabamento. Ambas as marcas são muito parecidas, tá? Então vou estar mostrando aí daqui a pouco o relógio Seiko 5 automático. No caso do Seiko 5, a maioria deles vem com a tampa traseira transparente, já o Oriente vem com essa tampa traseira em aço inox, tá? Aqui o fecho assinado também, possui calendário duplo, né? E aqui ele é automático com 21 rubis. Tem muita gente que me pergunta, ah, como que você faz para identificar um Oriente falso de um original? Se atenta aqui na posição das 18, onde eu estou chegando aqui com a lupa, tá vendo? Vai estar escrito movimento japonês e vai ter o calibre do movimento aqui na posição das 18 horas, tá? O Réplica não tem essas escritas aqui. E normalmente o Réplica também, tem muita pessoa que não se atenta, ele vem escrito Orimete, não Oriente, tá? Então essas aqui são algumas das diferenças aí que você vai ver do Oriente original para o Oriente Réplica. E o Oriente Réplica também é qualidade... Esse aqui é em aço inox, né? Com banho de ouro, já no falso em geral é caixa de latão, tá? Então a gente tem várias cores aí, se você se interessar para algum desses modelos aqui, ó. Esse aqui é mostrador texturizado. Vou pegar aqui agora um Seiko 5, para você ver a qualidade. Vou colocar ele lado a lado a um Oriente 3 estrelas, tá? Esse Seiko 5 aqui, ó, é um Seiko 5 texturizado, muito bonito. Vou estar passando a medida aqui também, para a gente confrontar com o Oriente 3 estrelas, ó. Exatamente a mesma medida, tá, pessoal? Por isso que eu falo que na minha opinião não tem diferença. Mas no preço tem diferença. O Seiko 5, ele é sempre mais caro que o Oriente, tá? E aqui também o acabamento do fecho do Oriente é um pouco superior ao acabamento da Oriente. No caso desse aqui, é um alto relevo bem bacana mesmo, tá? A referência desse aqui, para quem quiser saber mais desse modelo, é o SNXG47K. E o calibro do mecanismo é o 7S26. Tampa traseira transparente, ó, muito bonito. Então, na minha opinião, o Seiko 5, ele ganha aí um acabamento um pouquinho superior que a linha Oriente. No caso do fecho ali, você viu, né? Mostrador também texturizado, ó, muito bonito. Vai ter informação ali na posição das 18 horas também. Então, pessoal, se você está procurando um relógio de qualidade, que com certeza vai passar de pai para filho, marca Seiko, Oriente, Citizen, são as marcas aí que você pode comprar de olho fechado, que você não vai ter dor de cabeça com relação a funcionamento, com relação a qualidade, tá? Esse aqui, ó, é outro modelo também, ó. Esse aqui, a referência dele é o Fab 402D9, tá vendo? Muito bacana, ó, muito bacana esse modelo automático também. Beleza? Então, só mostrando aí para vocês alguns modelos que você encontra. O modelo que eu gosto bastante da Seiko 5 vai ser esse modelo aqui, ó. Já vou passar a referência para vocês também, ó. Porque aqui o número dele é um número luminoso. Aqui os ponteiros também flecha, muito bacana. Ele está parado, vamos chacoalhar ele para funcionar. Tá vendo? Aqui, no segundo estágio, você vai ajustar o ponteiro de hora e minuto. O calendário pula ali, ó. No caso, está em inglês. Thursday, quinta-feira, dia 14. Se você quiser usar o calendário em espanhol, pessoal, só você puxar aqui no primeiro estágio, ó. Nesse sentido, você muda o dia do mês. E no sentido anti-horário, você coloca o dia da semana na língua que você quiser. Ele tem duas opções. Ou espanhol ou inglês. Aqui, Saturday, tá vendo? Se eu deixar aqui, ó, Saturday, ele sempre vai pular em inglês. No caso, Saturday e sábado. Aí, Monday e segunda. Infelizmente, esse modelo aqui, a versão japonesa, ele não tem com esse calendário em português. Alguns modelos que são montados na Zona Franca de Manaus, vem com a opção de calendário português. Modelos que são montados no Japão, em geral, ele não tem opção de calendário em português. Ou vai ser em espanhol, ou vai ser em inglês, como esse aqui, tá? Modelo de excelente custo-benefício. Modelo muito bonito mesmo. Esse aqui é a referência nele no site do fabricante. É o SNKE57K1. Valendo lembrar que a gente só trabalha com o modelo 100% original. O fecho desse aqui já é diferente daquele modelo anterior da Seiko, ó. É calor, mas bem bacana também, de pressão, ó. Você consegue visualizar o mecanismo ali, fundo transparente, tá? Então, fica muito bacana no pulso também. Esse modelo aqui vai ser 37 milímetros também, tá, pessoal? Todo em aço inox, escovado e polido. Então, vamos pra frente aí pra gente mostrar mais algumas opções, tá? Esse modelo aqui é um oriente também. Esses modelos aqui são reedição dos modelos da década de 80, pessoal. O pessoal aí que gosta de oriente aí da década de 80, esses aqui são modelos de reedição que ainda são produzidos pelo fabricante. Esse modelo aqui é o FEM051PF9. Pessoal, tem muita gente que compra esse modelo aqui e fala, ah, mas essa sigla é um relógio feminino. Isso aqui é a sigla do relógio. Isso aqui não é a sigla de feminino. Tanto é que esse feminino aqui, que de fato é feminino, a referência dele no site lá da Oriente Internacional é o BNQ1M002LK, tá? Então, isso aqui não quer dizer que o relógio é feminino. É apenas o código dele junto à fábrica, tá, pessoal? O feminino, como você pode ver aí, ele é bem menor, tá? Esse aqui vai ser 37 milímetros e esse aqui vai ser 24 milímetros, tá, pessoal? Então, se você se interessar por qualquer um desses modelos que eu estou mostrando aqui, que são muitos modelos, bem provável que eu não vou conseguir mostrar todos, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Esse aqui já é um Oriente Degradê, ó, mostrador Degradê muito bonito, bem bacana mesmo. O código dele vai ser esse aqui, ó, FAB00BC9, bem bacana, tá, pessoal? Tem isso aí, se você está procurando relógio que dura muito, com excelente custo-benefício, Seiko Orient Citizen são as marcas aí que eu tenho para recomendar. O pessoal sabe que eu faço muito vídeo aqui no canal da marca Invicta, que é um estilo totalmente diferente do que eu estou mostrando aqui agora, tá? Então, se você gosta de relógio Invicta, esse aqui é um estilo totalmente diferente, é outra pegada, é um relógio mais clássico, é um relógio mais social, tá? Um tamanho é extremamente diferente da linha Invicta. Então, tem muita gente que compra a linha Invicta e depois compra um relógio desse aqui e acha pequeno. Sim, vai achar pequeno, porque são estilos totalmente diferentes, beleza, pessoal? Então, de fato, não vou conseguir mostrar todos os produtos aqui que eu tenho para mostrar, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser saber mais ou quiser me acompanhar aí nas redes sociais, vou deixar o link do meu Instagram e do meu canal do Telegram aqui na descrição, beleza? Então é isso aí, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades em primeira mão. Se você quer ver alguma marca específica aqui no canal também, deixa sua sugestão aqui nos comentários, beleza? Obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho e até a próxima, valeu!